Um imenso jardim de esculturas que parece até esculpido na Serra da Mantiqueira. Essas esculturas têm nome e sobrenome. Felícia Lerner dá nome ao museu que hoje, a céu aberto, é considerado um dos museus de escultura mais importantes do mundo. Eu estou aqui com a TV MBM, neste lugar cercado de paz, cercado de belezas naturais, que abrigam teatro e que tem mais de 80 esculturas da artista. Nesse espaço de 1978, é impossível não se lembrar de como a arte faz bem para as nossas almas e corações. Essa é a sua TV MBM e eu sou Bruno Chamochumbi, visitando o Museu Felícia Lerner. Confira e conheça! Neste patrimônio ambiental, um dos pontos mais bonitos para se ver o pôr do sol em Campos do Jordão, nós temos a contemplação de mais de 80 obras, na verdade são 85, 40 em bronze, 40 em cimento branco e duas em granito, relatando o amor incondicional da artista pela natureza. Esse amor incondicional, talvez a gente não consiga expressar em palavras, mas quando chegamos aqui, sentimos uma história, um amor e uma dedicação completa, de corpo e alma, a tudo isso que a natureza nos proporciona. Aliás, por que não encarar a arte e a natureza como a mesma coisa? Gente, a beleza e a preocupação com o meio ambiente desse espaço é tão grande que nós encontramos com educadores aqui. Em 2009, esse espaço passou para a Associação Portinari de Brodowski, que administra todo esse parque, todo esse espaço com o governo do estado de São Paulo. E eles têm um dos educadores, esse é o Cordel da Felícia. E eu vou ler esse cordel para vocês. Os autores são a Clara Cardoso de Oliveira e o Frederico David, que são educadores aqui. Veja que coisa mais linda. Pessoal, vou fazer um conto de uma moça. O seu nome é Felícia e seus sonhos foi buscar. Ela morava em uma terra fria e insoça, algo típico e familiar. Odiava ter que lavar louça e então cantava para se alegrar. Polônia era esta terra e foi lá que ela cresceu. Este país estava em guerra e então Isai ela conheceu. O cupido, o coração nunca erra e este amor floresceu. Para o Brasil eles vieram e em São Paulo foram morar. Ela teve um problema na garganta e não pôde mais cantar. Três filhos eles tiveram e ela cuidou deles e do lar. Com os seus filhos já crescidos, ela sentia que algo lhe faltava. Não sabia bem o que era. Tentou descobrir enquanto pintava. Mas não foi o suficiente, pois ali não se expressava. Conheceu uma escultora que o barro lhe apresentou. Com este material maleável, muitas formas ela criou. Mas ele era muito frágil, então ela modificou. O barro virou forma para em bronze se transformar. Então a obra não era mais frágil. Não podia mais quebrar. E com este metal nobre, esculturas passou a criar. Mas não era só com bronze que ela trabalhava. O granito é uma pedra bem robusta e precisava ser lapidada. A pedra ela venceu, mas poucas esculturas com ela criava. Sua vida estava completa, a felicidade ali reinava, mas o destino é inevitável. E uma peça lhe pregava. Seu marido faleceu. E Felícia sozinha ficava. Em forma de cruzes, o marido homenageou. Descanse em paz, Isaia querido, que para longe agora eu vou. Em Campos do Jordão veio morar e aqui se reinventou. Nem bronze, nem granito esta cidade oferecia. Tornou-se um desafio. Mais um que a Felícia venceria. Com o cimento e o ferro, uma nova etapa começaria. Trabalhar com o cimento e ferro para uma senhora era pesado. Melhor seria se ela tivesse usado no início de suas obras, bem lá no passado. Para trabalhar com este material, de ajuda ela precisava. Muitas pessoas capacitadas, mas nenhuma a interessava. Ela escolheu seu jardineiro. Um homem simples, mas em quem ela confiava. E no quintal de sua casa, aqui em Campos do Jordão, lá ficavam suas obras. E começava a sua exposição. Muitas pessoas iam visitar. E lá nasceu a intenção. Com a construção do auditório, o governador a procurou na primeira visita a este lugar. E o museu já imaginou. O lugar era lindo e amplo. E então, suas obras ela doou. O lugar de cada obra, por ela foi escolhido. Mas ainda havia espaço sobrando, que tinha que ser preenchido. Criou mais neste lugar. E seu dever estava cumprido. E aos 92 anos, aquela moça já senhora faleceu. Ela foi morar no céu, mas ninguém dela se esqueceu. Sua vida e obra estão guardados, preservados em seu museu. E a vocês, meus caros ouvintes, lhes faço um convite. Este conto é de verdade. Este lindo museu existe. Venha ver de perto essa história. E sem demora, nos visite. Música 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 Música